Música Além de todos os benefícios e vantagens que você sócio furacão já tem, agora o Clube Atlético Paranaense quer trazer você para mais perto ainda desse clube que você tanto ama. Quem vai contar para a gente a respeito desse novo projeto é o Diomarcos que é coordenador do espaço sócio furacão. Conta para a gente Diomarcos quais são os projetos daqui para frente. A nossa intenção é aproximar o sócio cada vez mais do clube. Nós temos milhares de sócios e só para você ter uma ideia, de todas as promoções que nós realizamos a cada jogo, menos de 10% participam dessas promoções. Por que? Se são promoções tão interessantes. Conversando com os sócios descobrimos que muitos deles acabam esquecendo de se inscrever, nem sabem que existem porque não tem o hábito de acessar o portal de promoções. Então a partir de agora, todo sócio que está ativo na nossa base de sócios será convidado para participar das nossas promoções. Então você não precisa mais se inscrever para participar das ações. Você vai ser convidado pelo clube para participar de todas essas ações que você já conhece, exceto Kids em Campo. Porque o clube não tem como saber quantos sócios têm filhos e qual a faixa etária, né Diomarcos? Exatamente. Para o Kids em Campo, o sócio vai manifestar o seu interesse, informar quantas crianças ele tem, a idade das crianças e pronto. Havendo sempre um jogo, ele vai receber o convite e tendo disponibilidade de trazer o seu filho, ele vai poder participar da ação. A partir de quando, Diomarcos? A partir de 10 de outubro, que aí nós já teremos um novo portal com essas informações e todo o processo novo de convite. Então você sócio que recebeu um contato nosso, não se assuste, é um contato positivo convidando você para estar cada vez mais próximo do Atlético. E não para por aí, aguarde porque vem novidades pela frente para você ficar ainda mais pertinho do seu clube, né Diomarco? Com certeza. Nós estamos retomando a partir de um pedido que veio dos próprios sócios, as visitas ao centro de treinamento. Um ônibus partindo aqui do estádio vai começar a levar sócios para o nosso centro de treinamento. E lá ele vai poder conhecer como os nossos atletas fazem a sua preparação física e todo o outro conjunto de ações para formar esse time vencedor. Que maravilha! Tenho certeza que o nosso sócio vai ficar muito feliz com essa notícia. E para essa ação, ele também não precisa fazer inscrição, ele vai receber o telefonema. Exatamente. Esse cartãozinho agora passa a ter muito valor. Sendo sócio do Atlético, você vai ser convidado para ações exclusivas. Somente sócio do clube vai ser convidado. Tudo isso para você, sócio Furacão.